O próprio João Kleber disse nos bastidores que, na verdade, não foi ele que rompeu com você, mas foi você que rompeu, foi você que se afastou dele. Você se afastou dele, foi você que rompeu ou foi ele que rompeu com você? Explica essa história melhor pra gente entender. Essa história, Galil, ela é interessante. Eu não vejo nenhuma diferença de você romper com uma pessoa com atitudes ou magoar uma pessoa e a pessoa sair de perto. Eu vou deixar essa pergunta pra você. Qual é o mais interessante? É você ter uma atitude pra essa pessoa se afastar, e só me calar e me afastar, porque eu não preciso, eu não quero nem perder tempo em falar disso mais, nem questionar isso, porque já passou. Quando se passa, aquela página virada, concorda? Página virada, vida segue. Não resolve, resolve. Mas você fica, às vezes, numa situação mais ou menos assim. Às vezes, você é até ignorante com uma pessoa, você pode até tratar uma pessoa mal, mas será que isso é só você? Você não foi induzido pra isso, não? Tem essa questão também. Não é verdade? É. É notório. E tem atitudes que deixam a gente magoado. A gente fera com a gente. Não, eu não esperava que fulano e tal fizesse isso. E aí, às vezes, o cara, pra não criar confusão, o cara, não. Então, deixa lá. E eu vou pra cá e seguir a minha vida, né? Concorda? Porque, graças a Deus, a gente trabalha, tem outros meios de viver. Vamos trabalhar, vamos ajudar as pessoas da forma que nós pudemos. Eu sei que tá muito perto do 2024, mas ainda tem um bocado de chão. Ainda há possibilidade de, Emmanuel, sentar com o João Kleber e podar as arestas, se acalmar e seguir um projeto junto? Você acha que ainda há possibilidade pra isso? Galil, sentar, conversar, outros assuntos, até porque nós somos irmãos. Eu não vejo motivo, mas todos me conhecem. Depois que eu tomo uma posição, depois que eu já fiz um compromisso, político, não. Mas eu acredito que sobre respeito e amizade, eu quero ter não só com ele, mas com todos de Santa Helena. Muito bem. Você tá se aliando com o Corrinha, né? Pro projeto do 2024. Corrinha foi a adversária ferrenha de Emmanuel Messias durante um bom tempo. E agora vocês vão se unir. Deu pra fazer essa união? Ou é aquela união água e óleo? Junta, junta, junta. Parece que tá todo mundo unido, mas quando acalma, é o óleo pra um canto e a água pra outro. Como é que foi? Digerir essa... Amenizar essa... Esse atrito político que tem entre vocês pra um projeto agora futuro do 2024. É, politicamente falando, a gente sempre fomos adversário, né? Até acirrados. Mas, veja bem, Galil, chegou uma situação que também sempre teve um respeito também na questão de conhecimento. Com o Corrinha e trouxe a família também. Mas o que foi que não levou a fazer isso, né? Eu acho que não foi nem nenhuma novidade para o bloco político em Emmanuel se unir com o Corrinha para uma futura eleição. Porque todos sabiam, não foi de hoje também, essa questão do afastamento de Emmanuel com o atual gestor. E eu não quero nunca dizer que eu tô afastado de gestão de João. Não. Eu tô apenas... A minha mágoa foi criada por parte do prefeito. Foi ele que ocasionou esse afastamento. Politicamente. Então, no que ele ocasionou, existe uma matemática também que tem que ser feita, né? Imagine Emmanuel pré-candidato a prefeito com duas oposições. É um negócio sem sentido. Porque toda cidade que tem duas oposições dá uma margem. Não vai muito longe beneficia quem tá na situação. Trocando por miúdos é essa, né? É. Essa conta foi feita na campanha passada. Se Corrinha tivesse se unido com o velho, ela teria ganhado a gente. Muito bem. Você acha que a população vai conseguir entender essa união? A população, ela até gostou. Porque eu fazia como outra. Como eu fui bem realista, eu acho que quem preparou mais essa união do que eu mesmo foi o atual prefeito. Porque faz mais de ano que ele entrevista, dizia que eu tava me alinhando com as oposições sem eu ter Thay Corrinha hoje, que é a minha aliada. Eu sentei com Corrinha pela primeira vez na quinta-feira passada. Na quinta-feira passada? Passada. Depois de todo o boato? Esse boato, pela primeira vez, sentei com ela. Eu nunca tive um contato com Corrinha de nada, politicamente falando. Ela se mostrou receptiva, aberta. Demais. E foi bem franca, entendeu? Então, o que é que adianta? Foi porque a ela, Corrinha, também com o seu Luiz Pereira, com todo o seu bloco também, que sentamos também na sexta-feira passada, sentamos e disse, olha, gente, a política, ela é uma situação que nós temos que, daqui pra frente, construir tudo. E é exatamente num processo desse que você só aumenta o seu respeito, só aumenta a sua amizade, só aumenta a sua lealdade, o seu compromisso. Porque isso não é só com o grupo político de Corrinha, é também com cada pessoa que você, daqui pra frente, está conversando. As pessoas começam a entender, a ver a sua intenção, a ver a realidade de que você vai fazer, ouvindo a população também. As pessoas acreditam o que falta em cada município, especificamente em Santa Helena, pedem já pra você colocar no plano de governo. Então, você fazendo tudo isso, você tem aquela obrigação, né, de chegando lá, fazer uma boa gestão, principalmente ouvindo das pessoas.